Bom, e o ambisonics, como que é que funciona? Enquanto o VBAP usa no máximo 3 alto-falantes por direção, o ambisonics se propõe a usar todos os alto-falantes simultaneamente para sintetizar uma fonte virtual. E para a gente entender como que o ambisonics funciona, eu primeiro vou ter que fazer uma digressão aqui no vídeo e apresentar para vocês o conceito de análise harmônica esférica. Mas o que é isso? Bom, provavelmente vocês devem conhecer ou já ter ouvido falar da transformada de Fourier, que funciona no tempo, então ela converte um sinal do tempo para frequência. O que ela diz? Ela diz que eu posso pegar qualquer sinal no tempo e descrever ele como a soma de várias senoides. Então eu tenho aqui um exemplo de uma onda triangular, o dente de serra, que conforme eu vou somando primeiro uma harmônica, depois duas harmônicas, depois três harmônicas, essa soma vai ficando cada vez mais próxima da onda original. se eu tivesse infinitas harmônicas, se no limite eu somasse infinitas harmônicas, eu teria, então, eu seria capaz de recuperar a minha onda original. E como que eu chego nessas harmônicas? Como que eu sei quais são as harmônicas que eu tenho que somar para chegar no sinal original? Bom, para isso é que existe a transformada de Fourier. Ela é uma maneira de calcular qual é a amplitude e a fase de cada harmônica para que, combinando elas, eu recupere o sinal. E como que eu chego nisso? Bom, para saber a amplitude e a fase de cada harmônica, eu multiplico o meu sinal com a senoide na frequência daquela harmônica e calculo a média do resultado desse produto em um período da senoide. E é possível provar que o produto de duas senoides de frequências diferentes é zero. Então, isso é o que a gente chama que esses dois sinais, ou essas duas harmônicas, são ortogonais, tá? E agora vem o pulo do gato para a ambissônica, que é eu posso expandir esse conceito de análise harmônica para sinais distribuídos no espaço, ou seja, para sinais tridimensionais. Como que vai funcionar isso? Talvez vocês se lembrem dessas imagens aqui da aula de Química. São os incompreensíveis orbitais. Pois bem, eles nada mais são do que os harmônicos esféricos. Essas formas daqui, elas têm a propriedade de que se eu pegar qualquer um par desses e multiplicar um pelo outro ponto a ponto no espaço, e aí somar todos esses pontos, o resultado vai ser zero. Ou seja, essas formas daqui são todas ortogonais no espaço. Significa que eu posso descrever superfícies fechadas no espaço como a soma ponderada desses harmônicos esféricos. Então imagina aqui, eu tenho uma, a medida da diretividade de um falante. Então isso daqui está falando que o meu alto-falante, para essa frequência, ele irradia principalmente para frente. E se eu quiser descrever como é a diretividade do meu alto-falante, eu posso então falar que eu, vamos assumir que essas cores aqui, elas representam diferentes intensidades, tá? Então eu pego qual que é o valor desse quadradinho, multiplico essa harmônica, qual que é o valor desse quadradinho, multiplico por essa harmônica e assim por diante, somo tudo e recupero esse sinal daqui. Esse triângulo aqui descreve, então, a amplitude de cada harmônica e pode ser compreendido como se fosse o espectro espacial, tá? E como que eu aplico isso tudo para o ambisonics? Bom, eu posso descrever o campo sonoro em função dos harmônicos esféricos e posteriormente calcular os pesos de cada falante para reproduzir cada um desses harmônicos, tá? Então vamos agora olhar um pouco mais a fundo o ambisonics. Primeiro eu tenho que dizer que o ambisonics, ele se propõe a ser uma cadeia completa de gravação, transmissão e reprodução escalável do som. Então por que a palavra escalável? Porque ele permite que eu transmita somente a primeira harmônica ou a primeira e a segunda, a primeira, segunda e terceira. Quanto mais harmônicas eu puser, melhor vai ficar a resolução espacial do meu sistema. Mas ele funciona se eu só mandar a primeira harmônica, né, aqui no caso. E o que significaria mandar só a primeira harmônica? É como se eu tivesse feito uma gravação com mono, com um único microfone omni-direcional. E se eu gravasse, se eu fizesse essa gravação com a primeira e com a segunda harmônica? Eu tenho a primeira que é um microfone omni e a segunda seriam três microfones figura de oito. Um posicionado na direção X, outro posicionado na direção Y e outro posicionado na direção Z. Então aqui eu tenho um exemplo de como seria a gravação com ambisônicos, né? Então eu precisaria de três microfones figura de oito, que estão descritos aqui, mais um microfone omni. Já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Daria para gravar de outra forma também. Você poderia usar quatro microfones cardioides. A gravação fica mais simples, mas o processamento da gravação fica mais complicado depois. E aqui a gente está limitado à segunda ordem, mas se eu quiser subir a ordem, a gente pode usar os arranjos esféricos. Nós já vimos anteriormente no vídeo sobre técnicas de gravação. Então qual que é a ideia aqui? Eu gravo com esses vários microfones distribuídos numa esfera e aí eu descrevo o som que está chegando nessa esfera em função dos harmônicos esféricos. E depois eu uso esses harmônicos para calcular os pesos dos alto-falantes. Bom, ok. E aí a gente viu que ele é escalável. Significa que ele funciona com um microfone, ele funciona com quatro, ele funciona com sessenta e quatro. Mas o que isso representa na prática, né? O que acontece é que quanto mais microfones eu tiver, melhor será a qualidade, né? Mas como que varia então a qualidade com o número de microfones, com o número de falantes, ou melhor ainda com a ordem que eu posso descrever o meu sinal? Então imagina aqui que eu quero reproduzir uma onda plana. Eu estou apresentando aqui uma onda plana que está vindo de 45 graus. Então se eu tivesse um único microfone posicionado bem aqui no centro e usasse somente ele para gravar essa onda plana, eu não conseguiria distinguir essa onda de uma fonte pontual, por exemplo. Eu só ia ter a informação da variação de pressão aqui no centro. Mas agora conforme eu aumento o número de... Conforme eu aumento a ordem, né? Ou seja, eu aumento o número de microfones todos ali próximos no centro, eu consigo agora cada vez... reproduzir cada vez melhor a minha onda plana. Então note aqui que eu estou aumentando já para 2, para 5, eu 10 e agora 20, ordem 20. A região de reprodução está ficando cada vez maior. Isso significa o meu sweet spot, né? A região de reprodução adequada também fica cada vez maior. Mas agora vem, eu acho que a grande pergunta que eu gostaria que vocês fizessem. O ambisonics, do que eu estou apresentando até agora, ele é um sistema de panorama? Ou será que ele já é um sistema de síntese de campo? Será que o que eu estou mostrando para vocês, eu não estou falando o tempo inteiro que eu quero recriar um campo sonoro? Será que eu não deveria chamar o ambisonics já de um sistema de síntese de campo? E aí vem a coisa legal do ambisonics, que é discutido em vários artigos, é que o ambisonics, ele permite uma transição suave entre esses dois paradigmas. Existem diversos estudos que mostram que para baixas ordens, se a gente está falando de primeira, segunda ordem, o ambisonics funciona baseado em princípios psicoacústicos. Agora, conforme eu começo a elevar as ordens, e começo a usar microfones, arranjos esféricos, como esses que eu mostrei já anteriormente, o sistema passa a sintetizar, de fato, um campo sonoro no centro do arranjo. E aí eu deixo de chamar ele de ambisonics, e passo a chamar de ROA, ou High Order Ambisonics. E é esse ambisonics de alta ordem, que tem ganhado cada vez mais aceitação nesse campo do som espacial. Bom, mas e o famoso sistema de síntese de campo? Como que funciona, né? Bom, enquanto o ambisonics é baseado em arranjos concêntricos, que captam o som em um dado ponto, o wavefield synthesis trabalha conceitualmente com arranjos distribuídos. Então, o que ele faz? Sabendo como que o som chega em cada ponto de uma superfície, como a gente vê aqui, eu posso, então, reproduzir essa frente de onda com falantes. Então, diferentemente do ambisonics, aqui eu assumo que eu conheço o som no contorno de uma superfície, e não no centro dessa superfície. E a maneira como o WS funciona é baseada no princípio de Huygens, que fala que uma frente de onda pode ser decomposta por várias fontes pontuais. Então, imagina aqui, eu tenho uma fonte pontual que vai gerar uma onda esférica, que vai se propagar, e aí eu quero calcular como que ela se... como ela é refletida por esse anteparo parabólico. Uma maneira de fazer isso, ou a maneira fazendo, usando o princípio de Huygens, é para cada ponto onde a minha frente de onda encosta, eu defino aqui agora uma nova fonte pontual, e essa fonte agora irradia novamente, e aí eu tenho o comportamento da reflexão. Então, veja, chegou aqui, eu tenho uma nova fonte pontual, em cada ponto que ela bate, eu gero uma nova fonte pontual, e a somatória dessas fontes, diversas fontes pontuais, me define agora o comportamento da minha frente de onda. Se eu tivesse infinitas fontes pontuais, eu não ia observar... Se eu tivesse infinitas fontes pontuais, eu não iria observar essa rabeira aqui, essa sujeira entre elas, porque ela ia acabar por interferências destrutivas, elas iam se eliminar. Bom, esse princípio também é conhecido como a cortina acústica, né? Então, basicamente, eu estou pegando o som que está chegando em cada um desses microfones, que estão no meu espaço original de reprodução, e aí eu reproduzo ele por fontes pontuais distribuídas em outro local, e a frente de onda que vai sair da mistura de todos esses falantes vai ser a mesma onda que eu teria... que eu tenho chegando aqui nessa parede, tá? Só que tem um detalhe. Para funcionar desta maneira, eu iria precisar de muitos microfones e muitos alto-falantes. Dessa restrição de muitos alto-falantes, eu não consigo fugir. Mas da restrição de muitos microfones, o que acaba acontecendo é que o Wayfield Synthesis não é usado como um sistema de gravação. ele era usado principalmente como um sistema de reprodução de som sintetizado. E para eu sintetizar um campo com o WFS, isso envolve eu resolver a solução da integral de Kirchhoff-Helmholtz, né? Então, entra umas integrais cabeludas aí no meio, mas eu defino qual que é a onda que eu quero reproduzir, eu defino qual que é a minha região limítrofe e com isso eu consigo calcular qual que é o valor que cada pontinho dessa minha região limítrofe tem que reproduzir para eu recriar a minha onda. E o mais legal disso é que ele permite, inclusive, recriar fontes dentro do meu espaço de reprodução. Então, nota que eu estou reproduzindo uma onda plana dentro desse espaço de reprodução. Aqui eu estou reproduzindo uma onda esférica cujo a minha fonte estaria atrás dos meus alto-falantes. Mas eu consigo mover ela e gerar uma onda esférica com a fonte dentro do arranjo de alto-falantes. Ou seja, entre os meus falantes e o ouvinte. Mas existem grandes limitações nessa técnica aqui, tá? A técnica WFS teve um forte desenvolvimento no início da década passada, tá? Lá nos anos 2000. Mas com o tempo, ela acabou sendo surplantada em importância pelo High Order Ambisonics, pelo ROA, tá? E isso tem a ver com diversos aspectos, né? Por um lado, o Wave Viewed Synthesis não permitia a gravação, enquanto o Ambisonics permite. Ele precisa de um grande número de alto-falantes, maior do que o ROA, que também precisa de um número grande. E a maneira como os artefatos ocorrem no Wave Viewed Synthesis são menos bem comportados do que com o Ambisonics, tá? Então, por essas razões, eu acredito que o Wave Viewed Synthesis tem entrado num estado de dormência recentemente. E o Ambisonics ou o Ambisonics de alta ordem tá em evidência e ele tá, inclusive... E o Ambisonics agora aparece, inclusive, em diversos padrões de transmissão de áudio espacial, em especial pra transmissão de TV digital. Tchau!